Eu não sei o que ela viu em mim, mas essa mina é maluca Chega a noite no final do baile, grita a mim Ela me chamando pra fuder, querendo aventura Novinha, agacha e mama, assim ninguém te segura Esse é o meu cara, o mais bravo, na tropa, na tropa, na tropa Nós sumem, faz o seu papel de puta, eu faço o meu papel de homem Nós sumem, nós sumem, nós sumem Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela deu pro vapor, você dá pro gerente Se ela... Que sexta com o celular, fica sexta Ela deitou dar o golpe no golpista, mas não conseguiu e ficou iludida E eu aqui, já esqueci meu nome de tanto que me chamam de vida Tudo questão de equilíbrio, tudo questão de equilíbrio Finge que me ama, que eu fijo que eu acredito Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega a me machucar, foi bate, bate na xereca Que chega a me machucar, foi bate, bate na xereca Que chega a me machucar É amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu vesti dor DJ Eike de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas Eike de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca Cuidado do tubarão, vai te pegar Tubarão, te amo, falcão, te amo Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o fim E nem começou o fim Nós já tava sem roupa e nem começou o fim Calma amor, calma baby, calma amor, calma baby Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor, calma baby, calma amor, calma baby Por isso que me ama amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco Sou colecionador de bicicleta Pensei que coleciona bicicleta Sou colecionador de bicicleta Soca, 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 sem nem ter preocupação Colim de volta, soca, 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 sem nem ter preocupação Música Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai botar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Amo vocês, colitas e colitados Música